Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli, galera, e voltando aqui com The Thinking City, é o seguinte, jovens, no episódio passado a gente conheceu a mansão Carpenter, certo? A gente deu uma explorada lá, conseguiu bastante evidências, apesar de não ter conseguido todas elas, não sei por que raios, né? Mas, enfim, hoje é dia de conhecer o crematório, pra gente ver se consegue, né, evidências por lá, eu acredito que a gente vai conseguir uma quantidade significativa de evidências, porque ele tava falando sobre uma etiqueta amarela no pé dele, alguma coisa do tipo, pode ser que a gente encontre pessoas lá que queriam o cara morto, tá ligado? Ele sabe que tem gente que quer matar ele, mas não sabe quem realmente é, então vamos lá, né, mano? É o seguinte, vamos aqui nos livros de casos, o testemunho, né, o crematório, ó, vamos marcar aqui, ó, o crematório ao sul do alto dos Juncos, esquina da rodovia Wayne com a rua Phillips. Então vamos subir, ó, vamos subir, ó, esquina da rodovia Wayne com a rua Phillips, aqui a rua Phillips, rua Phillips, Darwin, Wayne, é aqui, ó, este é o crematório. Vamos lá, jovens Vamos ver se a gente consegue Nossa, tá muito longe, hein, galera Muito longe mesmo, mano Enfim, vamos Dar um rolê, né, velho Hoje é dia de maratona Vamos subir lá e ver se a gente consegue Alguma informação relacionada Ao Brutus Mais velho, na verdade, né Mano, eu não entendi muita coisa Se o Brutus voltou pra cá E tava ali, e tem outro lá E tem outro lá, tá ligado No episódio passado, vocês viram que estranho Que tinha um mais velho e um mais novo Não sei se é o mesmo O Brutus que tomou aquele líquido de rejuvenescimento Que a gente viu no episódio passado Mas saberemos em breve A parte boa é que a gente tá conhecendo Um lado do mapa que a gente ainda não tinha conhecido, né E que é bom que a gente consiga aí Achar viagens rápidas Pra poder dar uns Fast travel aí No mapa Vamos mandar um golinho aqui Porque Senão a gente não consegue chegar lá no objetivo Ó, norte do velho bosque, galera Aí sim Conseguimos uma viagem rápida Boa até, né Nossa, mas Vamos ter que explorar bastante aqui ainda Mansão Carpenter Deixa eu ver aqui Vamos desativar essa Vamos deixar ali o testemunho de Brutus O que será que esse cara é, hein, velho E vocês viram que aquele Aquele ladrão, né Aquele Aquele carinha necessitado do vídeo passado Sobre o saco de batatas Ele disse que a gente Não pode confiar bastante Nos Throgmortons, né E nos Carpenters também Além dos Blackwoods Tem uma família Blackwood, parece, né Que parece que a palavra dos caras É o que manda no pedaço Enfim, vamos lá, né Uma coisa que eu sinto falta aqui no game É achar, sei lá Algum mercante que venda itens, né, velho Alguma coisa Acho que seria bacana Se tivesse isso Se a gente pudesse comprar Umas roupas diferentes Aqui é água também Vamos por cima aqui Que a gente É, eu acho que a gente vai ter que Ah, não necessariamente, né Vamos ver Por aqui eu não consigo Será que eu vou ter que pegar O barquinho ali, mano Chegar nesse crematório Vamos lá, então, né Os Esmolves sumiram, né, velho Os caras Deu uma desaparecida boa Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Depois a gente torna a esquerda direita ali Ele já para praticamente lá dentro É isso mesmo Nossa, essa parte da cidade Alagou bastante, hein, galera Beleza Se a gente for aqui, ó Vim tudo aqui, ó Ixi, mano Dá para ir de parco ali Tranquilo A gente vai andar bastante aqui E aí E aí Beleza, mamãe. Quebrar na esquerdinha. Logo mais a gente chega lá. Esse crematório aí, mano. Crematório, cês tão ligado, né, velho? É sempre sinistro, né? Lembrando aí que quem foi inscrito, fielzão, galera. Já solta o like aí. Vixe, ó, maluco ali caiu dentro da água, velho. Bugou ali o negócio. Quem foi inscrito, fielzão, aí já solta o like, beleza? Pra fortalecer o crescimento do canal. A divulgação aqui do canal também. E é claro, pra gente chegar... Onde a gente quer chegar com o canal, beleza? E aí, galera, o que vocês acham da família Throckmorton? Depois do episódio passado, será que é confiante? Será que não? Não sei, hein, velho? Esse Robert, ele sempre foi, né? Não sei se suspeita seria a palavra correta, mas ele sempre foi estranho, né, mano? Caramba, velho. Olha esse crematório, galera. Chegamos! Nossa, era bom se tivesse uma viagem rápida por aqui, hein? Tá louco. Ah, é o crematório ali mesmo. Caramba, velho. É praticamente o cemitério, né? E o crematório ali dentro. Enfim, já vamos entrar lá dentro. E ver o que que pega. Crematório. Beleza. Caramba, eu acho que esse crematório aqui, ele já tem uma sala específica pra sepultamento, né? Essas paradas. Um escritório, piso 2, salão funerário, piso 1, necrotério, piso 1 e crematório, piso 2. Eu acredito que a gente, salão funerário, é o piso 1, né? Onde a gente está. Vamos dar uma olhada em todos os detalhes, que é sempre bom pra gente ser preciso na hora de pegar evidência. Ó. Aureli Ludo. Vamos, cara. Foda-se. Foda-se isso. Homem, vamos jogar boliche. Caramba. Bizarro. Tem umas urnas ali, né? Coisa cremada. Beleza, galera. Bem sinistro isso aqui, né, velho? Ambiente cabuloso. Tem mais um embaixo ali. Bilhete na porta. Tranquei tudo e saí mais cedo hoje. As chaves estão na mesa. PS, na manhã de hoje havia criaturas no cemitério. Tome cuidado. Opa. Na mesa? Vamos pegar a chave na mesa aqui. Registro do queimatório. Semana passada funcionaram em serviço James Warren. Lista de falecidos. Corpos não identificados, cremados. J. Ross, cremado. S. Cooley, aguardando cremação. V. Black, aguardando cremação. Jack White, aguardando cremação urgente. Ó o tal do Jack White, que é, na verdade, o Brutus, né? Essa semana funcionaram em serviço Robert Taylor, James Warren, de licença médica desde a semana passada. Lista de falecidos. 16 corpos não identificados, cremados. M. Jane, cremado. Tá. Chave do crematório. Beleza, vamos lá. Opa, galera. Opa, galera. Tá começando as doideiras, hein, véi. Ah, tem outra porta ali. Rolou treta por aqui, hein, galera. Rolou treta por aqui, hein, galera. Acho que o fedor tava saindo daqui de dentro, né? Pois é. Pois é. Ah, tem um sabonete ali com uma cópia de uma chave, véi. Opa. Vixi, vamos lá, ó. Tá, dois, deve ter um quarto, né? Uma quarta evidência, vamos subir. Belezinha, ó. Pelo que dá pra imaginar, esse é o primeiro. Ah, tem um outro pra você. É uma quarta evidência, é urgente. É urgente. Aí levaram ele, né? Aí ele acordou e falou, onde eu tô? Aí com certeza ele deve ter tentado sair, né? Aí quando ele saiu, ele foi golpeado. E aí quem golpeou ele, ele fez isso aqui, ó. Ou não, né? Ele golpeou alguém. Brutus foi trazido por algum grupo que tinha um acordo com o funcionário do crematório. O Brutus acordou e derrubou o cara. Ah, na verdade foi o Brutus que acertou o cara, né? Principais evidências coletadas. É... Mas eu quero todas as evidências, velho. Vamos dar uma olhadinha no Palácio da Mente aqui. Escala de turnos do crematório, ó. JW estava de plantão quando o Brutus acordou no crematório e ele saiu de licença médica logo após o incidente. Tá. Chefe dos contrabandistas tirano Cruel. Um homem numa cadeira de rodas fez do mensageiro um exemplo queimado vivo por sua traição. Graham quer mudar... Tá, o Graham quer mudar... Graham disse que quer mudar sua família e a cidade pra melhor. Certo. Graham disse que quer mudar sua família e a cidade pra melhor. Antes de perder a memória. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Os Carpenters estão ajudando os pobres. Graham quer falar... Quer dizer que a família dele... Quer fazer... Está dizendo que quer que a família dele seja melhor. Graham é corajoso o suficiente para ir contra as tradições da família. Ele quer mesmo mudar as coisas pra melhor. Legal. Vamos para outras pistas. Ó, a escala de turnos do crematório... O Joe estava de plantão, né? O Brutus golpeou ele. Ó, James Warren. Mencionado no diário de Brutus, pode ser o JW. Que estava de serviço quando o Brutus acordou no crematório. Poderia ser a mesma pessoa? Caso sim, ele pode estar com um ferimento na cabeça que precisaria de tratamento urgente. Ou seja, jovens, hospital. Chefe dos contrabandistas, tirando cruel. O homem numa cadeira de rodas fez do mensageiro um exemplo queimando vivo por sua... Se encontrou com o sacerdote. Tá, o Brutus se encontrou com o sacerdote. Então, eu acho que ele queimou o cara e logo depois ele quis se redimir, né? Ou não? Não. Então, vamos lá. O Brutus quer ser um... Ele se encontrou com o sacerdote, ele quer ser um homem melhor. Também não. Ah, então os dois, ó. Brutus nunca vai mudar. Assim que recuperou o poder sobre a família, ele continuou como sempre. O assassinato será apenas o começo. Uma segunda chance pra Brutus. O contato com a morte pode tê-lo tornado mais compassivo, fazendo perceber como a vida é preciosa. Nossa, galera. É complicado, hein? Eu acho que quem queima um... Quem sai de um crematório espancando um cara e depois, né? Acontece que ele queima um corpo, velho. Uma segunda chance não existe pra um cara desse, velho. Eu acho que o cara sempre vai ser um assassino, mano. Na boa. Deduções, pistas, né? Brutus se encontrou com o sacerdote. Eu acho que é uma das outras coisas que a gente vai... Desvendar... Como mais uma peça desse quebra-cabeça, né? Esse livro de casos aqui... A gente tem bastante coisa. Registro do crematório. Olha lá. O Brutus foi levado ao crematório por um grupo de pessoas, né? Que tinham um acordo com um dos operadores de lá. Mais tarde, quando o Brutus recuperou a consciência, não cautiou o homem que escapou. Tranquei tudo e saí mais cedo hoje. As chaves estão na mesa, tá? James Warren, mencionado no diário do Brutus, né? Pode ser hoje o JW. Certo, jovens. Caso sim, ele pode estar com um ferimento na cabeça que precisaria de tratamento urgente. Legal. Então, o que a gente precisa fazer? É dar uma passada no hospital, né não? Uma coisa que eu tô intrigado é que a gente não coletou todas as evidências aqui, hein? Todas as evidências coletadas. Aí sim, faltou só aquela. Maravilha, galera. Vamos lá. Tomar cuidado, né? Porque... Aqui não temos mais nada. Pra explorar. Vamos ver se talvez a gente consiga... Vamos explorar o cemitério aqui. Vamos ver se talvez a gente consiga... Achar alguma viagem rápida por aqui pra ficar mais fácil, né, velho? Na hora de explorar. Ó, cemitério de São Botalf. Caramba, mano. Que bizarro, velho. Bom, vamos ver. Caramba, mano. Quem mora aqui, velho? Olha que bizarro de lugar. Bom. Acho que a gente pode cair fora. Tem alguma... Área do mapa aqui que... Tem um outro espaço pra explorar ali atrás, né? Eu acho que a gente pode quebrar aqui a direita aqui, ó. Chegar ali na viagem rápida, na... Opa. Eu sempre entalando esse barco, né? A gente pode usar a viagem rápida ali na... Na cabine telefônica mais próxima e ir lá pro hospital. Vamos fazer o seguinte. Libra de casos. Encontre e interrogue James Warren. É possível que ele tenha um ferimento na cabeça. Belezinha. Vamos lá. Vamos atrás do caboclo, né? Universidade... Não, peraí. Hospital Santa Maria. Será que existe só um hospital aqui na cidade, hein, galera? Ou mais de um? Centro da Encoberta. Vamos lá, então. Nesse hospital. Pode ser que a gente encontre o James lá. Eu acho que a gente já encontrou ele lá uma vez, né? A gente só não sabia que ele tinha cometido essas coisas. Be safe. Vamos lá. Vamos lá. Nada aqui, né? Nada aqui, né? Pode ser que tenha uma faixa na cabeça. Pode ser que tenha outro hospital, tá, galera? Não só o Santa Maria. Não só o Santa Maria. Bom, o James não tá aqui, né, mano? James Warren. Onde será que tá esse James Warren? Correspondentes e documentos. Vestiário. O cara, o Walter. Não. Será que tem outro hospital, né, velho? Além desse Santa Maria. Enfim, vamos tentar encontrar o cara. Opa. Deixa um cara varrendo aqui do nada, meu irmão. Cabuloso, né? Sinistro. Bom, vamos cair fora, galera. Aqui não tem nada, né? Será que existe algum outro hospital por aqui, hein? Porque aqui é sanatório, né, mano? De doido. Função Throgmorton. Cemitério. Universidade de Oakmont. Será que por aqui existe algum outro hospital? Não sei, hein, jovens. Deixa eu ver um negocinho aqui. James Warren mencionado no diário de Brutus. Pode ser o Jota que você tá fazendo o serviço quando o Brutus acordou no crematório. A cabeça que precisaria de tratamento urgente. Vamos fazer o seguinte, galera, ó. Vamos voltar no hospital aqui. Vamos fazer uma busca. Nessa questão. Buscando os arquivos. Pacientes após a inundação. Necrotério. Cirurgia. Beleza, galera. Achamos. Homem, 35 anos. Local de trabalho crematório. Diagnóstico, trauma na cabeça e concussão. Tratamento. Hospitalizado no segundo andar do Hospital Santa Maria de Oakmont. Repouso recomendado. Hum, jovens. Então ele está aqui, mano. Tá vendo, né? Já ia embora. Né? James Warren. Segundo andar. O cara tá aqui, velho. É esse maluco aqui. Ué, é o outro cara aqui agora, não é o mesmo? Opa. E aí, jovenzinho? Eu sei que você foi ferido. Eu vi o homem que você deveria queimar. Eu sei que você foi ferido. É óbvio, né, mano? O homem está listado como Jack White. Ele escapou, e agora ele quer saber o que está acontecendo. Então, diga-me, quem você pagou para cair um homem vivo? Como você sabe sobre White? Eu falo com ele. Eu preciso nomes, Warren. Eu não posso. Eu digo nada. Eu estou com um pedaço. Eles vão te matar, se eles acharem que Jack White ainda está vivo. Eu posso arrangir isso. Não. Por favor. Não, eu não pedi o nome deles. Eles são preceiros, mas eles não são da igreja de St. Michael, isso é certeza. Eles falaram sobre o Senhor dos rios ou algo. Talvez de uma igreja de Ocmont. Isso é tudo que eu sei. Eu sinto. Nova pista do Palácio da Mente, o testemunho de Warren. Opa, galera. Os homens que levaram Brutus ao crematório eram membros de uma igreja. Eles mencionaram um Senhor dos Bosques. Esse aqui vai juntar certinho. Todas as evidências apontam para uma igreja antiga em Ocmont que venerava o Senhor dos Bosques. Talvez alguns livros de história possam lançar alguma luz sobre essa igreja. Eles queriam que o Brutus fosse cremado. Legal, hein? Legal. Tá, o legal disso aqui é que a gente pode mudar, né? Uma segunda chance para o Brutus ou achar que o cara nunca vai mudar. Certo? Então, antes da gente finalizar isso, esse caso, a gente vai chegar a uma dedução muito melhor. Né? Talvez vai provar se ele realmente quis mudar ou se o cara não muda. Encontre uma igreja antiga em Ocmont. A gente já foi nessa igreja, né? Já visitou essa igreja uma vez. Prefeitura. Estou achando estranho porque... Senhor dos Bosques. Vai ser no... Vai ser no bosque, não vai não? Velho Bosque. Eu lembro de uma igreja aqui, mano. A gente foi nessa igreja, só que... Não marcou como um local no mapa, né? Deve que é porque, tipo, não estava... Disponível até essa... Encontro uma igreja em todas as evidências. Aponto para uma igreja antiga em ótimo... Olha como que vem, né? Talvez alguns livros de história... Possam lançar alguma luz sobre essa igreja. Biblioteca, né, jovens? Bora na biblioteca. Fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a viagenzinha rápida. E vamos para essa biblioteca ver o que que está pegando. A gente já foi nessa igreja, mas... Por incrível que pareça, eu não estou conseguindo achar ela. A biblioteca está aqui, né? Nossa, é do lado ali, né? Beleza. Ser bom nanador. Olha os erros de grafia do game, velho. É nadador. Beleza, chegamos aqui na biblioteca. Vamos agora descobrir aqui... Um local de interesse, fonte, religião. Religião. Ah, cadê? Aqui, ó. Lista de leitura. Autor. Ah, pode ser isso aqui. Beleza, galera. Oração para os céus. Outro local de adoração proeminente em Oakmont foi a Igreja da Redenção. Seu rebanho venerava Kai como o senhor dos bosques. Hum... Pastor das ovelhas perdidas. A Igreja da Redenção já foi a maior congregação da cidade, mas a sua influência diminuiu depois que a Igreja de São Miguel da Sarsa Ardente foi fundada. A Igreja da Redenção ainda se encontra no Porto da Salvação, Avenida do Charco, entre a Rodovia Polares e a Rodovia Templo Antigo. Beleza, então, galera. Descobrimos onde é a igreja. E eu acho que é uma boa hora da gente encerrar esse episódio por aqui, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente tá... Tá andando bem, né, velho? Tá produtivo. Nossa, que susto, mano. Essa mulher não tava aqui, mano. Tá bastante produtiva. A gente tá avançando bem. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do likezão que fortalece daquele jeito o crescimento do canal, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada do que rola por aqui. Demorou, jovens? Tamo indo bem, mano. Tamo avançando bem. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, né? Pra gente conhecer essa tal igreja. E finalmente trocar uma ideia com esse tal do Senhor dos Bosques aí. Que vai ter muita coisa pra falar pra nós. Grande abraço. Valeu. Falou. Tchau. Obrigado.